Graças e Pais amados! No estudo de hoje vou falar sobre verdadeira igreja. Fique até o final, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. E não deixe de se inscrever se você, porventura, é novo por aqui. Amém ou glória? Para começar o estudo de hoje, vamos ler em Juízes capítulo 13, versículo de 1 ao 5. Israel mais uma vez fez o que era mal aos olhos do Senhor, pondo-se a adorar deuses estranhos. Por isso o Senhor permitiu que fossem derrotados pelos filisteus que sujeitaram o povo durante 40 anos. Na cidade de Zorá vivia um homem da tribo de Dan chamado Manuá. A sua mulher nunca pôde dar-lhes filho. Mas um dia o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, Ainda que tenha sido estéreo durante tanto tempo, em breve conceberás e terás um filho. Não bebas vinho, nem qualquer outra bebida alcoólica, nem comida que não seja ritualmente pura. O cabelo do seu filho nunca deverá ser cortado, pois será um narizeu de Deus. Mesmo logo desde o nascimento, ele começará a salvar Israel dos filisteus. Ano após ano, tudo que Deus prometeu a Manuá e tua esposa estava acontecendo. Israel sempre estava protegido, porém os anos passaram e Sansão começa a quebrar o pacto que sua mãe havia feito com Deus. Um deles, por exemplo, era de não se casar com mulheres estrangeiras. Outro, o mais importante de todos, era de não revelar o segredo do pacto para o inimigo. Querido, preste atenção aqui, chegue para cá. O diabo não vai deixar barato concernente ao pacto ou aliança que você fez com Deus. Como assim, pastor? Quando nós lemos Mateus capítulo 24 em diante, Vamos ver que tudo que o Senhor prometeu para os dias que antecedem o fim está se cumprindo. É exatamente por esse motivo que Satanás está muito furioso com a igreja de Deus, com os templos espirituais que somos nós. E por sua vez está armando armadilhas e ciladas para os servos de Deus. Aí você me pergunta, onde você quer chegar, meu irmão Everaldo? Assim como Sansão contou o segredo da sua força para Dalila e foi derrotado, assim também existem milhares de cristãos perdendo suas forças e sendo derrotado por Satanás. Hoje a força do cristão está nos templos. É estranho falar isso aqui no canal. Mas infelizmente, hoje a força de muitos cristãos está exatamente nos templos físicos. E o diabo sabe que se afastar o cristão do templo físico, esse cristão se desvia. A fé de muitos, queridos, está firmada em um ministério, em uma igreja, falando assim numa linguagem mais conhecida entre os cristãos. Muitos estão firmados em placas, que enferruja, né? Nas portas que podem se fechar. Porque é simplesmente assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, versículo 24. Assista esse vídeo. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Os cristãos, há muitos anos, baseado na antiga aliança, tratam o templo físico como lugar santo. Porque realmente era assim que se tratava. Quando o véu do templo se rasgou, isso significou que o sacrifício de Cristo abriu caminho para a presença de Deus. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. Não havia nada que o homem pudesse fazer para superar essa separação. Nenhum de seus méritos poderia lhe habilitar a se aproximar do Senhor. Sua justiça própria jamais seria suficiente para lhe autorizar a entrar pelo véu diante da presença de Deus. Mas a obra redentora de Cristo com sua morte na cruz, proveu a solução definitiva. Para pôr fim a essa separação. Então a Bíblia diz que no exato momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Mateus escreve, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Mateus 27, versículo 51. É claro que há um profundo significado nesse evento registrado no texto bíblico. Então quando Jesus está respondendo a mulher samaritana no poço de Jacó, ele simplesmente estava prevendo os dias difíceis e dizendo que o apego ao templo físico nos afastaria da presença de Deus que é Espírito. Não entendeu ainda? Deus nos fez templos ambulantes, pois após a sua morte nós teríamos livre acesso ao santo dos santos. Ou seja, poderíamos chegar além do véu. Com essa pandemia viral ou epidemia, os governos nos obrigam a fechar o local onde congregamos ou a igreja, como estamos habituados a falar. Então muitos se obrigam a ficar em casa e aos poucos vão se esfriando. Muitos postam vídeos criticando os cristãos por fecharem as portas e ficarem em quarentena. Outros criticam por deixarem as portas abertas e ficarem vulneráveis aos vírus. Quais desses críticos estão certos? Eu respondo, nenhum deles. Pois a igreja viva nunca fechará as portas. Podem até derrubar o templo físico. A igreja sempre estará de pé. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Muitos não conseguem servir a Deus em casa, por exemplo. Muitos, pelo contrário, em casa são verdadeiros demônios. E no templo físico são santos. Em casa não há diálogo com a família. No templo ou na igreja, como se dizem, prega o amor, a união, a santidade e a doutrina passada de geração em geração. Nunca se esqueça, para chegar além do véu, se faz necessário intimidade com Deus. Porém, você só irá adquirí-lo, vivendo a união familiar primeiro. Vamos aproveitar e tornarmos templos reais e morada do Altíssimo. Vamos aproveitar e viver cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas. Que nós possamos abandonar o velho homem, deixar o eu e viver o que o Senhor quer para nós. Adorando em espírito, porque o Pai é espírito. Deus é espírito. E importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse estudo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook. Deixe seu comentário e também participe da promoção. É, quero o meu relógio, o nome da promoção. Chegando a mil inscritos, nós iremos sortear um relógio para você. Enviaremos até a sua cidade. Amém? Deixe seu comentário embaixo. E fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo estudo, se Deus quiser.